Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui umas informações, principalmente, saiu no jornal Valor Econômico, estou aqui reproduzindo essa matéria jornalística, com esclarecimentos importantes, baseado no estudo da Embrapa sobre o crescimento da pecuária. Apontada como sucessora da soja no papel, de vilã do desmatamento na Amazônia, a pecuária nacional começa a reunir argumentos em defesa de sua reabilitação. Um inédito levantamento realizado pela empresa brasileira de pesquisas agropecuária Embrapa, calcula que os recentes ganhos de produtividade da pecuária brasileira pouparam uma área superior ao território de 420 milhões de hectares de todo o bioma Amazônia. O estudo assinado por três dos mais influentes pesquisadores da estatal estima em 460 milhões de hectares a área poupada de desmatamento por causa de mudanças tecnológicas adotadas ao longo das últimas duas décadas. Com base em dados do Censo Agropecuário do IBGE, os pesquisadores Eliseu Alves, Elísio Contini e Geraldo Marta Júnior foram mais longe, voltaram a 1950 para apontar um ganho de produtividade total de 79% na pecuária nacional e afirmar que a expansão das áreas de pastagem no país foi responsável por menos de 21% da elevação da produção da atividade. Em 2006, a área da pecuária era de 159 milhões de hectares no país. O estudo aponta que a pecuária não cresce às custas da expansão da área de pastagem sobre a vegetação nativa. É o oposto. A produção aumentou em razão dos ganhos de produtividade, afirma Eliseu Alves, ex-presidente e um dos fundadores da Embrapa. Sem esses ganhos, uma área maior do que a Amazônia seria necessária para obter a mesma produção acrescenta. O maior avanço da produtividade ocorreu, segundo a pesquisa, entre 1996 e 2006, quando a atividade cresceu ao ritmo de 6,6% ao ano. Nesse período, a área de pastagens recuou 19 milhões de hectares no país. O efeito poupa-terra na região norte chegou, segundo os especialistas, a 70 milhões de hectares. Eu quero aqui encaminhar esse pronunciamento, senhor presidente, para ver que a tecnologia realmente está ganhando produtividade aqui no país.